E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World Olha isso daí, nível 25, faltam 5 pro nível 30 E vamos ver aqui, o que que vem depois aqui ó, o Tubarão roubou Estamos com 64 engrenagens, nós temos que buscar engrenagem aqui e tentar subir de nível aqui, beleza? Brota o like galera, brota o like mesmo Agora uma parada séria que eu vou falar com vocês aqui, é o seguinte Meu canal 2 tá ativaço, focado no Free Fire Você que é fechadão com o Tubarão, quero ver agora lá no canal se inscrever Brotar o like, divulgar o canal pro amigo de vocês, beleza? Dá essa moral aí que lá vai ter só Free Fire De repente mais na frente eu vou trazer Fortnite Mobile, tá? Mas aí eu tenho que sentir como é que vai ser a do canal, beleza? Então eu conto com a opinião de vocês, você que tá fechadão, até que você que não tá fechadão também Chega junto, beleza? E vá lá e brota o like, é o primeiro link na descrição Vamos agora botar o nosar aqui, vamos partir com tudo aqui da gameplay aqui Eu não quero nem ver negócio de evento, cara, eu não quero nem ver negócio de evento Eu quero aquele oceano boladão que dizem que tem bastante engrenagem, cadê? Acho que é o da China, não Esse aqui vamos mudar... vamos mudar... arábia Vamos mudar a arábia, galera, vamos mudar a arábia porque a gente aqui é árabe Vamos lá, vamos lá, vamos lá com tudo que aqui, agora a parada vai ficar insana Vai ficar insana, carne de pescoço mesmo, beleza? E vamos que vamos que a cobra vai fumar, hein? Vamos lá, show de bola, pegando geral aqui Eu quero as engrenagens, cara, no mapa... Será que no mapa aparece as engrenagens, cara? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver a parada aqui no mapa, cadê meu mouse? Beleza, mapa, vamos ver o mapa Aparece as letras aqui em cima, pá Duas letrinhas aqui Tem letra aqui embaixo Eu vou rodar o mapa todo, não quero nem saber de letra, cara Eu não quero nem saber de letra Só sei que eu vou rodar o mapa todo aqui Só vou subir aqui porque eu vi que essas regras aqui estão aqui pertinho, tá? Tem uma aqui, beleza, show E tem uma ali, ó Show, pega ali, ó Cadê ela? Ah, moleque Vamos lá, vamos sapecar todo mundo aqui Vamos de ponta a ponta aqui, sapecando todo mundo aqui Quem sabe a gente vai achando as engrenagens aqui Já vi uma engrenagem ali Até o nosso mascote pegou a engrenagem, é isso mesmo? Show, show de bola Galera, é o seguinte Se você for no sapatinho aqui no miudinho Você não bate na rebomba, tá? Você consegue ir de boa Porque você tem esse mascote ali Eu esqueci o nome dele É o Trevo Acho que esqueci o nome dele Acho que é isso daí Ele vai na rebomba, tá lá, viu? Ele vai na rebomba Quer ver, ó? Vamos lá, ó Isso mesmo, ó Boa, boa, garoto Aí você não vai na rebomba Não cai na rebomba Tá? Essa é uma estratégia aí Apesar que o Tuba não usa, né? O Tuba vai de qualquer jeito, né? Porque a gente aqui é carne de pescoço Mas você que quer fazer uma parada Ih, ó Você quer derrubar aquela parada ali Não conseguiu derrubar Tá vendo? Ele foi na bomba Já mega febre, malandro Já mega febre Beleza, pega aí Caraca, vai, anda, porra Beleza, show, show Caraca, mas tá travando aqui o boneco, cara Aí não Olha lá, não tá indo, ó Beleza, show, show Boa, garoto Vamos lá, pega todo mundo aí, ó Vamos lá, vamos lá em cima, lá Vamos lá, pega o helicópterozinho aqui Destrói ele Destrói ele Opa, 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 opa Pegamos a letrinha aqui Já caiu no miudinho aqui, ó Show, show de bola Pega aí, ó O Trevo destrói aquela grandona ali Aquela grandona não destrói não Tá vendo, ó Não destrói sim Só que destrói em cima de mim, hein, Trevo Porra, pega esse tubarão branco aí Vambora, vambora, vambora Vambora que a gente tem que buscar um nível Uh, Trevo Estoura a rebomba aí, filho Estoura a rebomba aí, né Não deixa pro tubar sofrer assim, não Beleza, pega todos aí Vamos lá, pegamos geral aqui, mano Daí E tinha carne de picar Caraca, é muita febre de ouro aqui na parada aqui, ó É muita febre de ouro aqui, ó Pega aí, ó Show, que a febre de ouro a gente vai de boa, né Pega esse remutantezinho aí, ó Beleza Ih, rapaz Eu não sei o que tá acontecendo Que eu não tô conseguindo guiar legal com o mouse Ó, geralmente pra cá Eu peguei os mergulhadores aqui, beleza Não tem nada pra cá Vamos subir aqui, ó Vamos voltar aqui Porque eu vou voltar aqui Que eu vou subir aqui, ó Porque, opa, a engrenagem ali, ó Ele pegou, show Mais uma engrenagem Beleza Aqui sempre tem a... Aqui sempre tem... E morrendo já de fome, cara Que isso Pega aí, tuba Rapaz Pegamos aqui Aqui costuma ter engrenagem Mas não vi engrenagem aqui, não Pegamos aquele... Tubarãozinho Boladão lá Pegamos ali Show de bola Agora desce que a gente vai descer aqui, ó Vamos contra Vamos mudar Vamos fazer o inverso aqui na parada Beleza Show de bola Isso, trevo Porra É isso aí, parceiro Porque eu tô melhor a mascote do jogo Por isso Por isso que eu tô melhor a mascote do jogo, porra Explode tudo aí, ó Boa, garoto Ih, moleque Quanta febre de ouro aqui, ó Letra U Explode tudo, mano Explode tudo Porque aqui a gente é carne de pescoço mesmo Sobe aí, ó Ih, não dá pra subir aqui? Não dá, não Vambora Vambora Cadê? Não dá Vambora Pega tudo aí Ih, ó Essa parada aqui é perigosa Essa parada aqui é perigosa Vamos passar Ih, moleque Aí sim, ó Baúzinho aqui, ó Não lembro ter essa parada Não lembro Não sei se é porque eu tô do lado ao contrário, né Vamos lá Geminha aqui, ó Show Explode tudo aí, trevo Explode tudo aí, trevo Ó Ih, 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 moleque Ele é carne de pescoço, mano É o melhor mascote do jogo, cara Pode ter certeza do que eu tô falando É o melhor mascote do jogo É ele Beleza Show Ele tem que ir na frente, cara Ele tem que ir na frente Caraca Puts, grilo Imagina o trevo com... Sobe, tuba Beleza Show Caraca Pensei que eu ia morrer, cara Pensei que eu ia morrer aqui, ó Uh Saí arrancando fino Vamos lá Boa Explode tudo aqui, ó Pega esses otários aí Pega esses otários aí Beleza Show de bola O trevo vai explodir Ah Febre de ouro, parceiro Febre de ouro Boa, boa Boa, malandro Caraca O tubarão branco aqui, malandro Olha isso Beleza Show Já vem a mega febre aqui, hein Se vem a mega febre aqui Ah, meu Deus do céu Tubarão branco Vem aqui bonitinho pro papai, né Vem aqui bonitinho pro papai Vamos subir aqui, ó Pega ele ali, show Caraca, esse nosso megalodontezinho Ele é olho grande, cara Ele é olho grande Ele sai pegando as comidas todas do tuba Pega aí, ó Show Explode aí, ó Põe, nem fizemos muito ponto, né, cara Que parada estranha, né Vambora, tuba Vambora aqui, ó Show Só quero as engrenagens Não vem no mapa A gente vai aqui, ó Não quero... Oh, moleque Passei tirando tinta aqui, ó Pega aí, ó Show Pegamos o tubarãozinho aqui, ó Pega no miudinho Sapatinho, ó Febre de ouro Aí, Febre de ouro Você vai com tudo Febre de ouro Você vai com tudo Sem medo Sem medo de ser feliz Beleza, show Pega aí o escardome todinha Que tem direito aqui, ó Vamos lá Cara, tá na hora da mega febre, né Parada Pegamos o baleião, malandro Show o tamanho dela, cara Ó A mega febre vai vir aqui, hein A mega febre vai vir aqui, hein Tô sentindo fé nisso Ó Febre de ouro de novo Febre de ouro de novo, ó Ó, ó, moleque Pega esse Isso Isso aí, ó Beleza, 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 beleza Vamos lá, vamos lá Quebra aqui, ó Que isso, hein Explode tudo tem direito aqui, malandro Explode Caraca Esses bichos aqui É nojento, mano Nojento mesmo Opa, outra engrenagem, malandro Aí Nossa CBG tá ficando top, hein Pega aí, ó Show Show de bola Cadê? Tem que ir devagarinho aqui, ó Ah, vou morrer aqui Puts, grilo, malandro Vamos aqui gastar a geminha aqui, né Vamos gastar a geminha aqui Vamos sair daqui mesmo Caraca Tá difícil, hein Beleza, show Ah, moleque Caraca, malandro Que porra de roubadeira é essa, malandro? Ai Eu ia cair ali, cara Eu ia cair ali Pega ali, ó Pega essas paradas aí, ó Sei lá, malandro Vai que dá vida Morri de novo Que bem é essa, malandro? Caraca Vambora aí Vai a engrenagem aqui Caraca Não Não, não, não É mentira A engrenagem tava aqui Porra Será que eu não peguei, cara? Ih Rapaz Tô esquecendo que O jogo tá ficando difícil O jogo tá ficando difícil Vamos lá Pro gato invadiu Caraca Eu fui olhar pro gato aqui Malandro Vou de novo É a última vez, tá? É a última vez que eu vou pegar E vou gastar a gema aqui, hein Já gastei muito Pega aí, ó Pega o barco aí, ó Show Sobe aí, ó Sobe aí, tuba Sobe aí Cai aí Pega todo mundo aí, ó Pega todo mundo aí Vamos até o final lá Porque a gente não foi até o final lá Vamos ver se tem engrenagem lá Beleza? Vamos lá Pega aí, ó Show Geminha Papai Pega esses otários todinhos Que tem aí, ó Ah, moleque Olha o estrago que nós fizemos Cara, será que tem engrenagem aqui? Às vezes tem, né? Ah, tem um baúzão aqui, ó Se tem engrenagem aqui Eu não vi Se tem engrenagem aqui O tuba não viu Mas tá maneiro Vamos lá Vamos subir por aqui Beleza Outra geminha aqui, ó Vamos passar direto aqui, ó Vamos passar direto aqui, ó Vamos passar direto aqui, ó Ah, moleque Desce aqui Por aqui Vamos pegar ali Aqui tem muito tubarão, cara Aqui tem muito tubarão Mergulhador também Aí Pelo menos pegamos nossa Recuperamos nossa E vir uns de nível Ah, moleque Missão cumprida Vou deixar de barriga Ah, moleque Cara, esse jogo é louco, cara Na moral Joga esse jogo, galera É top demais, cara É top demais Opa, 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 opa Pega aí Tudo aí, tuba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca, é muito peixe, cara É muito peixe Até que nós subimos a pontuação aqui de boa, né, galera Subimos a pontuação aqui, ó Vamos lá Cadê, ó Febre de ouro aqui, ó Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, moleque Pega aqui, ó Vamos cair aqui, ó Vamos cair aqui, ó Ó Ó, aqui Isso, tuba Isso aí, ó Ó, mega febre Caraca, mega febre aqui, malandro Ah, moleque Aí foi mito agora Agora foi metade a mega febre aqui, ó Olha isso Pô, pega aí, ó Só porque eu falei Vai sumir as bombas Caraca, malandro Aí, muito top, cara Muito top mesmo Ah, moleque Pega tudo aí Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Caraca, o gato tá aqui em cima da mesa, cara Só falta esse puto desligar aqui o PC, cara Se ele desligar o PC aqui Eu não faço merda com ele Eu faço a merda com ele, mano Eu faço a merda com ele Vai desligar, não Acho que nós já pegamos tudo que tinha que pegar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega aqui, ó Isso Isso aí Show Ele desceu aqui Ah, moleque Menos mal Caraca, moleque Sobe aqui, tuba Sobe aqui, ó Sobe aqui Vamos pegar aqui Vocês passarem todinho Aqui, ó Aqui costuma ter as coisas aqui, hein Cai aqui, ó Beleza Pega aí, não Deixa eu fugir, não Ah Ficou encurralado aqui, ó Explodi geral aqui Caraca, destruí Tudo, mano Tudo Tuba é do mal Pega um Pega geral Que isso, moleque E a gameplay no para Pegamos dois tubarãozorte aí Vamos lá Vamos passar pro outro lado, tuba Vamos passar pro outro lado lá Vamos lá Vamos por cima aí Porque a gente aqui é o quê? É bolado, mano Olha isso Vai cair aqui, ó No mar Pegando tudo Aí Caralho Tamae da baleia Malandro Ah, lá Eu tava morrendo aí Se essa baleia salvou Nossa vida, cara Essa baleia salvou Nossa vida Ah Meu Deus do céu Porra, Trevo Cadê você, cara? Cadê você? Pega aí Pega aí Pega, pega, pega Não vou morrer não Ah, pensei que tinha morrido Ah, já era Já era, galera Já era Mas foi top Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos ver o que vai aparecer Caraca, malandro Daí Fizemos bastante coisa aí Fizemos bastante coisa aí 32k de ouro Show de bola Muito bom Muito bom Pontuação 8 8 milhões Beleza? O recorde é de 11 Valeu, tamo junto aí Um abração Fui